Galerinha, eu tenho uma notícia muito ruim pra dar pra vocês O tio Sasuke tá muito mal, muito mal mesmo Eu tô com medo dele não aguentar Então vocês vão ter que deixar o like no vídeo pra ele ficar bem E comentar, fica bem tio Sasuke Não é mesmo tio Sasuke? É verdade pessoal, por favor Cada like que vocês derem vai ser um pouco de chakra que você vai dar pra ele Ele vai se recuperar mais Tio Sasuke, você conta com eles também? Sim, por todos Só vai depender de vocês galerinha Se vocês querem o tio Sasuke vivo, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações Vem tio Sasuke, vem tio Sasuke, continua, continua Ai meu Deus, você acha mesmo que esse cara vai ter algum choro? Alguma coisa? Ele que fez a marca É, mas faz quanto tempo? 20 anos atrás? Mas mesmo assim, ele pode saber de alguma coisa Ai, eu ainda acho que já faz muito tempo que esse cara fez essa marca e que não vai ter mais nada pra ele fazer Dá um pouco de chakra Tá, deixa eu concentrar aqui Pega, pega o meu chakra de Sasuke, pega, pega, pega Obrigado Você consegue chegar lá? Eu posso andar um pouco Tá, tudo bem Pera, esse cara mora aqui? Sim, eu tenho algum tempo ainda, tá? Calma Sasuke! Pera, tu não veio aqui já, mano? Sasuke! É você? Calma, tô indo Não Tio Sasuke O que? É aquele Yamato, eu acho Ele deve estar em algum lugar vigiando a gente Vem por aqui, vem por aqui É a gente, Yamato! Tá, vamos lá Ai, que lugar esquisito Pera, esse lugar não mudou um pouco? Hã? Esse lugar não deu uma mudada? Ah, sim, sim Você viu as fotos que a Sarada tirou aquela vez que ela veio pra cá, né? Aham, meu Deus, esse lugar tá bem diferente do que era A gente enfrentou o Shin Uchiha? Sim, eu lembro desse Shin Uchiha, ele tá até na vila hoje em dia, né? Uhum, vem por aqui Meu Deus, onde que é? Esse lugar parece um labirinto, meu Deus do céu! Eu conheço esse lugar aqui de cor Ah, conhece, duvido Toma cuidado aqui Tem armadilhas? Sim, aqui Você não quer uma armadilha com veneno, né? É claro que não Pula Pula Ah, Sasuke Pula Ai, essa voz Parece que você veio, Sasuke Ai, meu Deus Orochimaru? Mitsuki! E aí, beleza? Boruto? O que você tá fazendo aqui? Ai, eu tô com meu pai aqui Ah, é verdade Você é filho do Orochimaru, né? Ah, o Mitsuki tá me ajudando em umas coisas Sabe, deu, entendeu? Ah, orochimaru O tio Sasuke tá com sérios problemas Ele tá com alguma coisa relacionada à sua marca Já sei sobre isso Ah, como assim? Já sabe Como assim você sabe sobre isso? Bom, essa marca foi eu que botei, não foi? Existia alguns vestígios dela ainda em você Mas você colocou nele há 20 anos atrás Sim Só que você acha que eu não ia aguardar alguma coisa? Hum, e você sabe alguma coisa pra ele ficar melhor, Orochimaru? Graças a isso eu sei É, meu pai sabe sobre isso agora Ah, Mitsuki, eu posso confiar no seu pai mesmo? Agora pode Hum, como que eu vou saber se eu posso confiar nele ou não? Sasuke, confia no meu pai agora Esse aqui não é um daqueles Mitsukis que deram errado, né? Não, Sasuke, para com isso Hum, tá, e o que você pode fazer pelo tio Sasuke, Orochimaru? Bom, eu tenho uma coisa Tá vendo essa cortina? Tire ela, para você Tire ela, pera 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 Charada Charada? O que você tá fazendo com a Charada? Tire ela daqui, agora daqui, entendeu? O que você tá fazendo com a Charada? Me dá um bom motivo para eu não te dar um rajenga na cara Me dá um motivo para eu não fazer você sumir da face da terra agora Sasuke, Sasuke Essa não é a Charada O que você fez Pera, você não tá fazendo experimentos com a Charada, né? Bom, tenho um pressentimento que você possa ter uma cura por causa dela Hum Ela tem células da Sarada Sarada não, da Sakura, não tem? Tem, ela é filha da Sakura, né? Que tem propriedades de cura, ela sabe fazer muitos juntos Hum, pera Você... O que? Você fez uma Charada igual você fez o Mitsuki pra usar pras suas experiências loucas Eu quero ajudar o Sasuke Hum... Você quer me ajudar? Você, Orutimara Eu já não sejudei uma vez Sasuke, lembra da guerra? Ai... Tá bom, tá bom Isso você tem razão Tá, e o que você pode fazer com essa Charada clone aqui? Tenho que fazer um veneno com ela Um veneno que na verdade vai ser um soro para o Sasuke Então faz logo, o Sasuke vai morrer daqui a pouco Não Por que não? Você pode salvar o tio Sasuke e você não vai salvar ele? Eu não tenho nada a ver com isso que meu pai vai falar agora, tá? Mitsuki, ajuda a gente Não posso agora Você não era meu amigo? Sou, eu ainda sou Ai, o que você quer, Orutimaru? Sasuke e Boruto Hum... Vocês podem conseguir o soro Se você, Sasuke e Boruto der permissão que eu faça experiências com você Boruto, o seu maqui Pera, você quer fazer experiências comigo? É lógico, Boruto Você tem coisas inacreditáveis dentro de você Não, não queremos isso Eu vou... Sim Sofrer as coisas Boruto Tu Sasuke, eu não vou deixar você morrer Se ele quiser fazer experiências com meu DNA Com meu chakra Até comigo mesmo ele pode fazer Mas se ele der esse soro para você ficar bem, eu não ligo Não, Boruto Por que não, tu Sasuke? Você quer morrer? Sasuke, deixa o garoto ajudar você Orutimaru Eu gostaria muito de te destruir agora Mas eu não posso Pera, mas essas experiências que você quer fazer Você vai fazer tipo o que você fez com a sarada? Tipo, um clone meu? Você vai ver o que eu posso fazer com você, Boruto, Zubaki Você ainda é muito pequeno para entender Mitisuke, eu posso confiar no seu pa... Tio Sasuke! Tio Sasuke! Tio Sasuke! Sasuke! Agora vá atrás daquele... Daquele... Daquele lugar da sarada ali Por que? Você vai ter um pequeno frasco Se você tiver dando alguma coisa para ele piorar Orutimaru Eu vou acabar com você Oi! Você aceita? Tio Sasuke... Aceita! Não! Pode dar o frasco... O antiduto para ele Pode dar Muito bem, garoto Agora, Sasuke Encha com o DNA Ai, meu Deus! Ela brilha, Tio Sasuke! Por que isso aqui está assim? Eu coloquei algumas coisas diferentes também aí Tipo o quê? Tipo alguns DNA de algumas coisas Talvez você fique um pouco até mais forte, Sasuke Quem sabe? Eu? Mais forte? Quase disso Isso é seguro para ele tomar? Lógico que sim Eu não tenho nada a perder Vai, Tio Sasuke, toma Eu não tenho nada a perder Tio Sasuke! Tio Sasuke! Tio Sasuke! Tio Sasuke! Ele vai ficar bem, calma Calma, ele vai ficar bem Você está bem? Boruto, eu estou me sentindo diferente Diferente como? Diferente como? Diferente como? O Notimaru, você piorou ele Calma, calma, calma Isso é uma reação alérgica apenas Pronto, eu acho que agora ele já está bom Você colocou o que aqui, sua cobra? Algumas coisinhas só Mas agora você está bem Tá E agora eu tenho que te dar meu chakra, né? Eu não acredito nisso Moruto, me desculpa Tá, tudo bem Meu Deus do céu O que eu vou contar para o Naruto? Você não vai contar nada para o meu pai Tá, toma Não fala nada para o Naruto, Sasuke Toma, Rotimaru Pode pegar Eu não sou de alguém de quebrar acordos Pode pegar meu chakra Pronto Obrigado Isso serve o bastante Ai meu Deus do céu Eu tenho até Salve, por favor Pelo menos muda a aparência desse seu experimento aqui Por favor É, não deixa igualzinho a gente, né? Ah, ok Como você quiser, Sasuke Ai meu Deus do céu Vamos embora Tchau, Naruto Tchau, Michi-Suke Por favor, não deixe seu pai fazer nada de errado com o meu chakra, Michi-Suke Pode, pode crer Com certeza eu vou poder fazer isso, tá? Ah, meu Deus do céu Vamos embora, vamos embora Tio Sasuke, a gente vai ter que combinar uma coisa O que? Você não vai contar isso para o meu pai Eu não posso contar Senão ele vai me matar Você não vai falhar nada Ai, ai Cuidado, cuidado das armadilhas Ai, você não vai contar nada do que aconteceu aqui Eu só tenho medo, sabe do que, Tio Sasuke? Do que? No que que ele pode fazer com o meu chakra, sabia? Eu não sei o que ele pode fazer, mas Talvez ele use alguma coisa da marca Ai, eu também acho Eu também suspeito disso Mas tá Vamos voltar para casa E não vamos contar isso para ninguém, tá bom? Ok